É gente, esse é o filho da Hebe Camargo, é o Marcelo Camargo, né? A mãe dele faleceu alguns anos atrás e deixou uma fortuna, só tinha ele de herdeiro, né? E sabe o que acontece agora? Ele agora tá pobre, disse que não consegue pagar um plano de saúde, mora numa casinha simples lá no interior de Ribeirão Preto. E cadê a fortuna que a Hebe deixou? Ele pegou, dividiu com um primo, hoje o que resta é uma mansão, não consegue vender, tá abandonada, e ele hoje tá numa situação complicada na sua vida financeira, que disse que não pode pagar nenhum plano de saúde, é onde que ele tá mais precisão num plano de saúde e não consegue pagar. Por isso que eu digo, esse povo milionário rico tem tanto dinheiro, tanta ambição, tanta ganância, aí morre quando o que deixa, com pouco tempo, os filhos ficam pobres, sem nadinha, acaba com tudo, tá aí nessa situação aí. Esse é o Marcelo Camargo, filho da apresentadora Hebe Camargo, que morreu alguns anos atrás aí e deixou uma fortuna. Só tinha ele de herdeiro, dividiu com o primo dele, e hoje o primo dele também faleceu ano passado de convite, e ele hoje se encontra pobre, morando numa casinha simples lá em Ribeirão Preto, que não consegue pagar um plano de saúde, né? Por isso que você vê, tanta ambição, tanta ganância por dinheiro, no fim dá em nada. Fica aí, tá aí, ó, sem poder pagar nenhum plano de saúde. Ok? Dá um like aí, compartilha e comenta, pra receber mais informação desse milionário que hoje tá pobre.